Uma hora e vinte, aí ela não para de falar. Ana, você está casada há quase 15 anos, né? Verdade, eu tô me aguentando há muito tempo já. Agora me fala, no relacionamento entre você e o Alexandre, quem é o mais irritante aí? Que pergunta fácil de responder, lógico que é ele, mas com certeza. É? Não, brincadeira, eu acho que os dois acabam sendo. Eu acho que é tanto tempo já de convivência, um conhece o defeito do outro, conhece a qualidade do outro. Então, quer dizer, quando a gente briga, a gente sabe onde a gente tem que tocar pra poder deixar o outro irritado. Ou quando a gente também quer agradar, já sabe também o que fazer. Pra ele te irritar, geralmente, o que ele faz, assim? Eu chamo ele de o homem plano. Pra tudo ele tem um plano, ele tem um plano de horário, ele tem um plano que vai acontecer na semana, ele faz agenda. No final de semana, então, é uma loucura, porque ele sabe a hora que ele vai ao supermercado, a lista que tem que fazer, a hora que a gente vai começar a cozinhar, isso é uma coisa que me tira do sério. E você, o que você faz pra deixar o Alexandre irritado? Ah, gente, eu não faço nada. Perfeita. Brincadeira, imagina. Eu acho que... Se eu começar a fazer a lista, a minha lista, eu acho que de irritação com ele vai ser maior do que a dele comigo. Então, eu acho que uma das coisas que tira o alho do sério é quando eu falo alguma coisa e não deixo ele ter razão. Eu sempre quero ter razão das coisas. É mulher manda chuva, é o generalzinho de casa, enfim, a... Ele tem uma palavra que ele me chama, mas eu prefiro não repetir porque é péssima palavra.